Porque eu faço parte de um clube, no meu clube não tem carteirinha A gente vai soltar o barro aqui, que leve, né? Tá meio baixo, olha Aqui é desgraçado, professor Vai ali, olha De momento vai ter uma história pra contar, né? Como é que é? Sombra fotos? Sombra filmes Sem o I, sem o I, tá? É só botar a Sombra filmes no Google que tá já É bem fácil Sombra filmes É Galera, um alôzão aí pro Sombra filmes aí no sul do nosso país aí Mostrando tudo que há em off-road Pensa no caboclo arretado, hein? Mostra tudo